Você pode sim, seu sonho acreditar Mas não pode desistir, pois vão tentar te derrubar Se o caminho é difícil, bate no peito e diz Quem acredita, consegue tudo o que sempre quis Busque a sua inspiração, encontre alguém pra se espelhar Que possa mudar seu destino, então te guiar Mesmo se cair, tem que levantar e lembrar Que só se pode conseguir se um dia você tentar Todo início é difícil, quase sacrifício Nem mesmo você consegue acreditar Que um dia talvez seja possível Crescer a ponto de seu sonho poder alcançar Ninguém vai te apoiar, vão querer te derrubar Pois o sucesso do invejoso é te ver falhar A mente tem que ser forte e ver tudo com atenção Pois até mesmo o fracasso ensina a sua lição Ele te mostra o caminho pra ir lá e melhorar E que na vida se um perde, então alguém pode ganhar Então baixe a cabeça, estudo e dedicação Pois só vencerão aqueles que tem determinação Irmão, mas um dia o resultado vem E os que hoje te rebaixerão vê seu valor Então mostre tudo o que você tem E prove que todo mundo pode sim ser vencedor Você pode sim, seu sonho acreditar Mas não pode desistir, pois vão tentar te derrubar Se o caminho é difícil, bate no peito e diz Quem acredita, consegue tudo o que sempre quis Busque a sua inspiração, encontre alguém pra se espelhar E possa mudar seu destino, então te guiar Mesmo se cair, tem que levantar e lembrar Que só se pode conseguir se um dia você tentar Deve lutar se caso quer que seu sonho seja alcançado O mérito não vai vir se apenas ficar parado Perca a cabeça, não esqueça, siga firme na missão Lá na frente você vai ver que nada disso foi em vão Luta sei que é difícil, poucos vão te ajudar Faça disso sua motivação pra continuar Você tentou, eu sei, quantas vezes você caiu na fossa Dentro de nós é um guerreiro e a decisão de soltá-lo é nossa Enxuve suas lágrimas, não dependa de sorte Se hoje é o mais fraco, treine e seja o mais forte Corra atrás do seu sonho, pois ninguém irá correr Pra alcançar o objetivo, só depende de você A inveja e o desejo que se impõe nessa terra Que soldado ganhou a honra sem entrar pra guerra Foi derrubado sem objetivo o que ocorre Fique de pé, pois a esperança é a última que morre E os que desacreditaram, na frente não vê Mostre pra todos que no seu sonho não acreditaram Seduzi boa, agora vejo o moleque crescer Faça com que eles engolam tudo o que falaram Esse é meu jeito e ninguém pode me mudar É meu conceito, promete nunca saquejar É minha meta e ninguém pode me parar Faço por tudo pro meu sonho eu realizar Sempre focado e muita determinação Só você irá decidir se é fraco ou não Minha meta vou alcançar e nisso tenho fé Com isso sou capaz de conseguir o que quiser Você pode sim em seu sonho acreditar Mas não pode desistir, pois vão tentar te derrubar Se o caminho é difícil, bate no peito e diz Quem acredita, consegue tudo o que sempre quis Busca sua inspiração, encontra alguém pra se espelhar Que possa mudar seu destino, então te guiar Mesmo se cair, tem que levantar e lembrar Que só se pode conseguir se um dia você tentar Música Música